E o Sandy Ásla não dá chance. Vamos ver se agora ele se acalma e nos ajuda para o alinhamento ser autorizado, né? Só falta ele, os demais com bom comportamento, todos mansos. Mas chegando agora é o melhor. Mais ajuizado, o Sandy Ásla chegou, coloca-se. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto, todos colocados, é o segundo páreo de hoje. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Dá atenção. Oi, dá da partida para o segundo páreo, partida boa lá por fora. Imaginário, Pop Flash Bray junto aos paus, o Sandy Ásla lutam pela primeira colocação. Em quarto, Gargamel, vão cruzando a seta dos 800 e lá por fora, Imaginário, Pop vai livrando um corpo inteiro. O Flash Bray em segundo, o Sandy Ásla aparece em terceiro. Na quarta colocação, por fora, Gargamel e em quinto, Nabuco. Contor da curva de chegada e entram pela reta final, Imaginário, Pop tem a ponta um corpo inteiro. Por fora, Flash Bray em segundo, o Sandy Ásla lá por dentro procura uma passagem. Quarto, Gargamel. Em quinto, Elianthus pisar a seta dos 300 do vencedor, Imaginário, Pop, Flash Bray e o Gargamel. O Gargamel avança por fora, vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem. Imaginário, Pop lá por dentro tem segundo. O Flash Bray em terceiro, na ponta, Gargamel. Elianthus avança pelo meio, mas agora aqui por fora o Nabuco, na ponta, Gargamel. Ele vai tirando dois, três e quatro. O Sandy Ásla avança pelo meio, tenta e toma a segunda. Cruza uma faixa final, Gargamel, Sandy Ásla, Nabuco, Elianthus. Flash Bray, Imaginário, Pop até ótica, vamos aguardar o placar.